A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, apresentou o balanço de como foi o ano para o setor e as perspectivas para 2024. O clima que impactou a safra passada com a estiagem segue trazendo efeitos negativos, agora com excesso de chuva. Mesmo assim, as estimativas indicam um resultado melhor na atual temporada para a maioria das culturas. A projeção para o ciclo 2023-2024 é que o Estado colha mais de 37 milhões de toneladas, um avanço de 30,6%. O arroz deve aumentar em 5% a produção, depois de duas quedas consecutivas, em função do aumento de área, somando 7,4 milhões de toneladas. Isso se dá em função do aumento de área, mas a produtividade deve ser menor, já que parte das lavouras foi plantada fora da janela ideal. Na soja, a produção deve ser 53% maior, com 19 milhões de toneladas. E no milho, avanço de 28%, resultando em 5 milhões de toneladas. Com isso, o valor bruto da produção do Estado deve somar 67 bilhões de reais. As projeções de safra ainda podem mudar caso o El Ninho siga forte e incidindo com excesso de chuva nas lavouras. Mas a última safra, além de ter sido uma safra ruim, em função da estiagem que teve, da seca, mais do que uma estiagem, evidentemente também os preços das commodities no mundo inteiro derreteram. E isso trouxe um agravamento da situação do produtor. Então, o que nós precisamos, evidentemente, dentro desse novo cenário, seria uma boa colheta, porque os preços, ainda que não sejam aqueles de dois anos atrás, pelo menos os custos também baixaram bastante. E pode trazer, sim, uma rentabilidade ao produtor que ele necessita para poder permanecer na agricultura. Acompanhando os resultados nacionais, na pecuária, o número de abates deve fechar o ano com a segunda maior produção da história do Rio Grande do Sul, cerca de 1,9 milhões de cabeças. Já as exportações caíram 25% em volume e 37% em faturamento. E no leite, 2023 deve fechar em leve alta de 2,3% com 3 bilhões de litros. Foi um ano de muitas importações e, por isso, o preço médio pago pelo litro caiu 15%. O Estado ainda passou por questões que impactaram o setor, como o marco temporal, infraestrutura e custos de produção. O setor está extremamente descapitalizado. Depois de duas estiagens dando prejuízos, não tem como não ser assim. Comprar bem e vender bem costuma ser mais importante que a própria produtividade. Um produtor descapitalizado, ele não compra bem, porque ele vai pegar o insumo quando sai um crédito, quando arruma um dinheiro para comprar. Ele vende o produto quando precisa pagar incêndio do caixa. Então, ele está nesse ciclo muito ruim e, às vezes, leva anos para sair de uma situação dessas. Então, por isso, a importância é tão grande de nós termos uma safra em 24. Não vai ser uma safra grande, não vai ser uma safra recorde, não vai ser a melhor safra do mundo. Mas, comparado a esses últimos anos, nós temos convicção que será uma safra bem melhor. Mas, comparado a esses últimos anos, nós temos convicção que será uma safra bem melhor.